Rapaziada, é o seguinte, hoje eu farmei aqui uma quantidade interessante aqui de dinheiro aqui no Omni-X, no caso eu tô com mais de 500k, porque finalmente eu vou tá comprando os novos pets que chegaram no update 4.5 aqui do game, que no caso é o Zed e o Chip. E hoje a gente vai aproveitar para ver qual que seria o melhor pet, até pra ajudar vocês que tão com aquela dúvida de qual pet você deve comprar. Então hoje, bora tá fazendo isso aqui e ver qual seria de fato o melhor, bora! Bom, bora lá então, né pessoal? Pra quem não tá ligado, basicamente, né, chegou os novos pets no update 4.5, né, eles que ficam aqui no caso ao nosso lado, toda vez que a gente ativar um, né, e eles sempre vão tá dando algum buff aparentemente, né, e obviamente, né, pra você conseguir eles, basta você vir aqui na loja do pack e matar, que aqui você vai encontrar pelo menos os dois primeiros, né, eu não sei se futuramente os pets, pelo menos algum específico vai ser dado, sei lá, em alguma raid, eu realmente não sei, tá? Mas por enquanto, os que tem disponível é o Zed e o Chip que você consegue comprar aqui, ok? Então bora lá comprar cada um deles, começando primeiramente aqui pelo Zed, que é o mais barato de 175k, então compra ele aqui agora, né rapaziada? E é o seguinte, só queria deixar comentado aqui de começo, tá? Se você curtiu o conteúdo, lembrem, tá? Pra que eu continue gravando aqui o OmniX e continue falando sobre o update e os próximos que vão tá vindo, já peço like e compartilhamento, se curte de fato o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, e bora lá testar aqui agora, aqui no caso, aqui esse novo pet que eu comprei, né rapaziada? Então bora lá ver, pessoal, primeiramente que esse pet, no caso, ativa bem aqui em configurações, e pronto, aqui do lado tá o Zed, tá? Se eu não me engano, ele é um cachorro de algum inimigo do bem, né? Só que, cara, isso que eu acho meio complicado dos pets do OmniX, porque eles não andam, tá ligado? Eles se arrastam aqui, é basicamente um modelo do Roblox que fica ao nosso lado. Jandro, isso é meio paia? Pra mim é paia, tá ligado? Pra mim é meio paia. Só que pelo que eu vi aqui, o que o Zed faz é basicamente acrescentar vida ao nosso personagem, o que, sinceramente, eu acho que o Chip faz a mesma coisa, só quero confirmar realmente qual que dá mais vida. Na lógica, tem que ser o Chip, ele é o mais caro, né? Só que eu não sei, tá ligado? Então tá aí, ó, pra quem não saber como era o Zed, ele é assim, né? Bem decepcionante. Espero que futuramente eles adicione alguma animação, vai que eles ajudam a gente futuramente. Seria muito bacana, tipo, atacando mesmo, sabe? Tá procurando comprar Robux ou Game Pass em algum dos jogos mais jogados do Roblox? Apresento pra vocês o servidor PK Bobux. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Essa é a antiga loja do tiozinho, só que agora, novamente, com o cara nova, tá? Lá você vai encontrar um chat onde tem um servidor, onde você vai poder fazer suas compras da forma mais segura possível, já que lá você encontra chat de avaliações, tanto para as compras do servidor e também para a Steph em si. Você também, no servidor principal deles, vai encontrar outros chats muito interessantes. Chat de cal pra você jogar com outras pessoas, interagir, simplesmente. E o melhor de tudo, lá também tem sorteio de Robux. Então, pra quem não tem dinheiro e quer, pelo menos, participar de futuros sorteios que eles fazem, já vai lá e participa, cara. Tudo é feito de forma gratuita. Mas é isso, para mais dúvidas, entre no servidor deles, link na descrição. Boas compras, estamos juntos e bora voltar pro vídeo. E bora lá ver o chip aqui agora. Atualmente, ele tá custando 250 aqui de dinheiro e 700 de level. Eu nem falei do level anteriormente, mas... Bom, bora comprar ele aqui também, né, rapaziada? E a mesma coisa, acredito eu. A gente vem aqui no caso, né? Tira aqui o patch, coloca novamente. Não apareceu, acho que vai ter que esperar um tempinho. Será? Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo aqui agora spawnar ele. Será que demora um tempinho? Eu vou esperar, cara. Eu vou esperar aqui pra ver quando é que o chip vai aparecer, pra gente poder ver também o que que ele vai tá acrescentando em si, né? Será que ele é melhor no caso do que o Zed? Não sei, né, cara? Tô tentando aqui. Até agora, nada. E eu peguei... Ah, no caso, deixa eu retirar aqui no caso. Eu retirei aqui no caso, né? Deixa eu até apertar aqui novamente no patch pra ele tirar, no caso. Tirei. Ok, retirei ali. Agora clica aqui no chip. E pronto, foi. Não sei, não carregou o chip. Deixa eu tentar novamente aqui. É, não foi. Opa, foi sim. Beleza. E, é, o chip é muito melhor, cara. O chip, ele aumentou de 100 pra 400 de vida. 300 de vida a mais. E olha que ele é um pouquinho só mais caro do que o Zed. Então, mano, se vocês tinham alguma dúvida de qual patch comprar, mano, compra o chip, porque ele é disparado melhor, né? E aqui, Legendre, vale a pena você comprar o patch só por conta dessa vida? Porque eu nem sei se isso fica incluso no... No alien, tá ligado? Eu vou até testar aqui no caso. Deixa eu desativar aqui, ó. Desativa. Ativa aqui o alien, né? E bora testar aqui agora com o patch, né? Deixa eu ver. Não apareceu. Tira aqui, coloca novamente. Ele não aparece, né? Então, de fato, o patch aqui, ele é uma parada mais realmente pra tua forma sem estar com o Omnitrix ativado, né? É paia? Talvez um pouco, cara. Mas eu acho que ainda vale a pena, porque em outras situações de simplesmente perder uma raid, eu já me envolvi por simplesmente não ter olhado a bateria e ter 100 de vida, tá ligado? Então, vale a pena. Vale, de fato, a pena. E aquilo não é tão caro. Eu já ensinei pra vocês como é que eu fiz pra farmar dinheiro aqui no Omnitrix. Então, pra quem não viu, veja lá, que é um vídeo bem bacana, tá? E lá, meio que fica claro que, tipo, como é muito fácil de farmar dinheiro, comprar patch aqui é algo até que bem legal de você fazer pra dar aquela ajuda ao longo do game, né? Mas, obviamente, precisa de level pra comprar um deles. Então, fica ligado nisso, né? E é isso, como eu comentei, o vídeo não ia ser tão longo, tal. Eu queria trazer ele aqui para o canal pra deixar logo aqui, salvo aqui, né? Pra quem tinha ainda alguma dúvida com relação a isso. Espero ter ajudado. Tamo junto! Eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo de Omnitrix. E é isso, tamo junto e até. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!